E aí Olha aí, sete horas da manhã em Santa Maria aí, pessoal. Como é que tá, ó? Tá feio o tempo. Isso é sete horas da manhã, pessoal. Pira, caco de raio caiu ali, hein? Aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, Parque Pinheiro Machado, na Rua Maranhão, na região oeste da cidade. Aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, Parque Pinheiro Machado, na região oeste da cidade.